Fala, Batmaninho com os Facebook Anos Povo de Eterno, ó, estamos com a Aurora de Mulher Maravilha se divertindo com o Morcego e o Morcego se divertindo com ela, galera, ó, é o primeiro evento do Morcego, ó, e o Samuelzinho que tá de super... Ó, Priusco! Tudo bem, Pri? Tudo? Ficou lindo a sua versão da WandaVisio com o livro. Ó, Priusco, vai desfilar? Não, não, cheguei agora também, ainda tô chegando. Ai, que lindo esse casal aqui da Liga da Justiça, gente, ó, Samuelzinho e a Aurora. E ainda tem um Batman ali também, ó, e o Morcego todo feliz, gente, ó, o primeiro evento dele. É o Aurora, pode passar a mão, Aurora, ó, Aurora, ó, passa a mãozinha, Aurora, ó, pode passar a mãozinha, ele não morde. Pode passar a mãozinha, pode passar ele não morde. Aí, galera, ó, o Morceguinho, vai cair, pai. Vai, puxou, é o Morcego. É o Morcego. É? Au, au, Aurora. Ó o Batman aí, ó, qual o seu nome, Batman? Arthur. Toca aqui, Arthur, tudo bem? Quer tirar foto com a máscara do Batman? Pai, eu dei de marcar. Quer? Quer tirar foto com a máscara? Máscara. Quer tirar? Quer pôr? Quer pôr aí? Aqui, ó, pôr. Ó o Tom, o seu filho. Obrigado. Ó, a gente pode ajudar a nossa direita. Ô, meu boy, eu tô sem money, cara. É cachorrinho. Cachorro mais bonito, hein? Calma aí, deixa eu ver se eu tenho aqui na minha carta. Tem aí, Tid, dois reais aí? É que eu só uso o Pix, filho. Calma aí, deixa eu ver se eu tenho aqui. Calma aí, eu acho que eu tenho dois reais aqui. Tchau. Tchau, gente. Obrigado, viu? Tchau, gente. É, lindão, tô sem mesmo, cara. Senão eu te ajudava. Obrigado, viu, lindão? Tchau, valeu, Arthur. Se cuida. Tchau, Batman. Tchau, se cuida. Não tem perna, não. É. Não tem perna, não. É, a do tio Edden Fate também, do Batman. É a coisa do mundo, mano. Eu vou arrumar um lugar pra guardar a caixa dele, vamos lá. Vamos lá, que eu também preciso ir no banheiro. Deixa eu só acompanhar aqui se os meninos embarcaram. Aí tu abre uma lá e vai pro banheiro? Não, aí você vai ficar com o celular, né, o Zé Ruela? Coitoso. Vem, coitoso. Tá pra empresa aí na bolsa do tio, tá? Ó. Cuidado, meu. Tá, tu tá segura. Tá segura aqui, ó. Tá segura. Tá aí, ó. Vamos ver, calma aqui. Quatro. Ó, tem um carro. Tem um carro com o traço, né, ali, ó. Tem um carro. Tem um carro. Tem um carro. Olha que bonitinho no início de ônibus, olha o início de ônibus ali, não é? É, vai lá filmar ele, deixa a caixa aqui, toma É, vai lá e pergunta, você pode filmar pro nosso canal Ó, um doente mini, um doente bonitinho, olá Um Luffy, a Luffy, o Radiante lá, tipo, como que é o nome dele? Ficou branco, parecido Olá, que bonito Ah, o Minisonic Dá licença pessoal, posso gravar ele um pouquinho aqui na live do nosso canal, é evento Geek só, tá? Dá licença, oi bonitão Ó, que legal que você tá Tudo bom bonitinho? Bom dia Bom dia Bom dia Ó, sumiu Foi embora Corre rapidão mesmo Ih, foi embora mesmo, pra voltar não Obrigado Obrigado pessoal Fala Fala tchau, tchau bonitão Tchau Olha aí ó, tchau do Sonic pessoal Fala tchau galeria Tchau galeria Eeeh, obrigado pessoal Só aqui no evento você encontra esse cara Fica com o Ibao Luffy fazendo foto Tudo bem? Tchau lindão Mano, essa foi a melhor cara Deixa eu falar com eles ali, calma aí Segura aí, cara Eu não sou disso Filma as meninas Calma aí, cê tá caindo bonito Apoia aqui Qual o seu nome, lindão Qual o seu nome? Qual o seu nome? Você que tava correndo ali pro meu canal, cara Cê tá lindão, meu Uai, salva meu, meu, tudo bem? Edson, olha tudo Salva meu contato, cê tem já? Tem né, quem tirou as fotos lá Isso Eu vou Gostou dele ó Ué, a festa do evento hoje vai ser esse aqui ó O moceguinho Pega aí Olha que bonitinho Não mande não Ele não abre só Né? Olha lá Ele tá feliz de ver você ó Tá feliz de ver você Tá feliz? Tá ó Hum Obrigada hein Amor, eu tenho que ver aqui meu cachorrinho Que bonitão Amor, eu tenho que ver carinho dele, vai Faz carinho dele Vai ó, não mande não Ele é amiguinho do Sonic Ele gosta de ser ó Faz carinho Põe a mão, põe Ele não vai fazer não Aí ó Pode passar a mão assim ó Faz assim né Segura aqui É temáticos em vários lugares Aí eu vou chamar você Mas como job pago Por causa da minha agência Não sei se eu tinha comentado Que eu tô na agência Aí eu vou chamando você Isso Só fazer job pago Ah sim Ele tá lindo Ele se divertindo É Todo mundo se divertindo É Cleiton 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 Muito obrigado Dani Muito obrigado Dani Dá aqui Didi Deixa eu só Bom pessoal Vocês viram aí o Didi Gravaram né Temos um Mini Sonic Qual é o seu nome Mini Sonic O nome é Micael Sonic É Micael Sonic Olha que lindo ele tá Deixa eu ver a touquinha aqui Olha gente Que lindo tá o Micael Sonic Olha isso galera Então ó Vocês que estão acompanhando aí Que nós vamos fazer o lançamento do Sonic Em breve Vocês verão o Micael Fazendo evento com a gente Olha que lindão que ele tá Correu aqui Fez a diversão Posso mostrar os pais Tá aqui o papai Qual o nome mesmo papai Pra galera saber Cleiton Cleiton e a Dani Cleiton meu Não posso nem perguntar Vocês são fãs de Sonic né Curti bastante Curti bastante Qual dos dois jogou Sonic primeiro Eu Ele Você quando que você lembra que você jogou Cleiton né Cleiton Quando você jogou Cleiton você lembra Nossa acho que eu tinha uns 9 anos mais ou menos 9 anos né Você jogou Dani Joguei mas acho que eu já tinha Eu tinha 9 Eu tive até uns 5, 6 anos Uns 5, 6 anos Por que eu tô perguntando Rapaz Porque domingo agora que passou nesses anos Uma live sobre os primeiros jogos da nossa infância Infância Perdão no canal E claro O Sonic foi mencionado Não foi o meu primeiro O meu primeiro foi lá No início dos anos 80 Eu joguei o telejogo O primeiro jogo que chegou no Brasil Mas a maioria da galera que tava no canal Tanto no chat Como também nos comentários E participando Falaram do Sonic em específico Sim Né e há um bocado o geek Como eu comentei com vocês em off Tá fazendo o lançamento da linha Sonic Que nós adquirimos em parceria com a Blue Aviator A licença do Sonic Então em breve Galera todo o colecionável da linha Sonic Estará disponível nas lojas Agora a loja física também E no canal nosso do Youtube Além da nossa loja virtual Produtos do Sonic Muito em breve Certo? E se temos vamos ter também Nosso Micaelzinho Com certeza aparecendo em todo evento Né Micaelzinho? É! Você tá lindo cara Toca aqui meu Vou nem perguntar qual que é o seu herói favorito Que com certeza é o Sonic né? Porque como o meu favorito é o Sonic Legal! E você joga videogame Mica? Jogo! Quando você joga qual o seu jogo favorito? Porque o meu jogo favorito é Star Wars Star Wars cara! É! Caraca você dessa idade já conhece Star Wars Porque eu doutro em Itaói e Donkey Kong E Donkey Kong Caraca você só gosta Toca aqui meu Você só gosta de clássicos Ó O Tio Du quando tinha quase que o seu tamanho Uns dois Micael mais ou menos Eu jogava Donkey Kong cara É da hora não é Donkey Kong? Porque o meu pai joga Ah não Mas teu pai já tem cara lá Barbinha Branca já entrega Porque alguma vez eu jogo Ô pai qual que é a experiência cara? Micael Acho que é Cleiton perdão Micael filhão Sim Cara eu sempre falo dessa coisa legal De pai Hoje é normal até Mas né Cleiton Mas na nossa época Nós não tínhamos Nós não tínhamos Nós não tínhamos Essa coisa legal Vai acompanhar Na hora que os meninos Estiverem chegando Nós não tínhamos Cleiton Essa coisa legal De pai jogando com o filho Pai vindo no evento geek Igual você veio aqui com o Micael Nós não tivemos Com raras exceções Sim E hoje cara você A Dani Parabéns também Dani Estão tendo essa possibilidade Qual que é a sensação? Primeiro quero escutar você E depois a Dani A sensação é a melhor possível né? Porque com meu pai A gente não assistia essas coisas Então eu não acompanhava A gente aprendeu praticamente sozinho né? Aham Na televisão Jogos E ele acompanhando Ele curte Cavaleiros do Zodíaco Caraca O cara só não toca aqui velho Só apresenta os clássicos Dragon Ball né? Só tem um jogo aí Que não dá para ele assistir ainda Mas os que dá para assistir a gente Deixa ele curtir aí E é bom que todo mundo da família Não é legal cara Evento geek Não tem confusão Não tem briga É um evento família Não é Cleitão? Show Quero mandar um abraço aqui ó Pega essa novidade Rita Obrigado por estar acompanhando Pietro Hilário Vanavie Délcio Boca Talmo Rodrigues Silva Flash Eventos Dani e você Dani? Primeiro Qual foi o primeiro jogo que você jogou Dani? Ah difícil lembrar agora de cabeça hein? Mas um dos primeiros foi Sonic Como você mencionou né? Bomberman também Caraca Outra que manja de clássico Bomberman top Eu também É Porque também é o Dodo E Bomberman também É não é legal cara? Você gosta de sair explodindo tudo aí com o Bomberman É Eu Dodo Quem ganha? Você ou a mamãe quando joga Bomberman? Eu E quando joga Bomberman, Mikael, você e o papai, quem ganha? Eu E quando você jogar com o Tio Du, quem vai ganhar? Eu E quando você jogar com o morceguinho aqui ó, que tá no primeiro evento dele, quem vai ganhar? Eu Olha lá viu, olha lá, ele vai ganhar, olha lá Eu vou ganhar Não E aí Dani, qual o sentimento Dani, de ver essa alegria toda? Muito legal, muito gratificante, se diverte a família toda, muito gostoso Quem não teve Dani, ainda essa experiência gostosa, não é a primeira vez, porque nós já nos trombamos em Osasco Osasco, ele tava com qual? Ele não tava com o Sonic, não né? Só com a camisetinha normal O Dragon Ball O Dragon Ball Ah, verdade Com o celular na mão, só fazendo as coisas de casa e os filhos jogados no sofá, cada um com o celular na mão Então, que conselho que você dá pra vir no evento Geek Dani? Ou você valida? Larga tudo, vem passear com a família, traga o filho pra curtir, é um negócio gostoso, prazeroso, vai se divertir pai, a mãe e as crianças vão adorar, vale muito a pena Bacana Dani, vocês são aqui de Carapicuíba mesmo ou de Osasco? Osasco Osasco Osasco, a gente nobre né mano, um Carapicuíba zoado é só nós que moram em Gota Picoíba Aqui também é o Adalto Mai e Cavaleiro U, o Adalto, o Adalto, o Adalto, o Adalto e Assassinus Creed Assassinus Creed, você joga também? Toca aqui, cara, já assistiu o filme? Já assistiu o filme do Assassinus Creed? Não Não, tem um filme Na TV, no Netflix Pede pro Papai Pop você assistir Você vai gostar do filme E deixa o tio mostrar aqui o broche dele Do Cavaleiros do Zodíaco Tá vendo? Você tá lindão E galera Eles compraram na Zona Criativa Que é um dos clientes da Blue Aviator Que inclusive quando nós lançarmos A linha do Sonic Vai também ter disponível lá na Blue Aviator Certo? Você tá muito lindão Toca química O cachorrinho e o jão Você tem um cachorro jão? Não Ah, é um desenho Você gosta dele mesmo? É legal? É E qual mais que você assiste? Eu assisto Ele tá com o que? Com cinco? Quatro? Quatro Grandão Qual mais? O Pequê também é o doutor mais O Cavaleiros do Odigo Cavaleiros do Zodíaco O Pequê também é o doutor mais O Pequê também é o doutor 1 O Pequê também é o doutor 1 O Pequê também é o Sonic 1 O Pequê também é o Sonic 2 Você já assistiu o filme 2 que saiu? Já Gostou dos dois? Não, porque eu só gostei dos dois É? Só gostou dos dois? É E a pipoca, tava legal? Tava Quando sair o 3, você vai chamar o Tio Du pra assistir com você? Vou Vai mesmo? Porque só quando sai a série O 3 vai sair só ano que vem, só Mas aí você chama o Tio Du Porque com a série que é mesmo? Quando que é que vai vir? Só ano que vem, só Não é agora não E com a senha que é mesmo? A senha? É Que senha, né? É, eu tô aqui, eu vi ele já falar duas vezes Eu tô ignorando aqui Eu tipo, mas que senha? Que senha? Eu falei, será que ele tá falando do seia? Ah, senha do Netflix Pra assistir? Você pede pro papai pôr pra você A gente coloca Aí você vai, ó Já tem o Sonic 1 na Netflix já pra assistir de novo E você